o salve rapaziada voltamos aí com o detonado de gta 4 vídeos tag 73 galera vocês podem notar aí que a minha moto tá dançando aqui, tô em frente a minha casa aqui ó minha moto tá dançando, mas ela tá dançando por um seguinte motivo galera eu achei esse carro aqui na pista, tá vendo? ao sair do carro um babaca passou e jogou minha porta aqui colada a ela e dá esse bugzinho no jogo tá dançando, esse carro aqui ele parece muito com o cadete galera quem conhece aí o cadete, esse carro aqui por algum motivo me lembra o cadete não sei porque, acho que é a frente dele, sei lá acho que de qualquer forma tá guardado aí, opa deixa eu pegar um carro qualquer aqui bem, fazer essa missão do playboy x aqui, nossa olha aí velho esse é um f****** dia, oi tá satisfeito? agora estou satisfeito agora estou satisfeito essa é a minha cidade, olha pra ela nossa é maluco, essa cidade assustada aqui é minha velho, tá maluco? ok mas, uh, o que você é? o que você motiva? humm, bem eu preciso dinheiro, isso custa eu posso fazer não importa se eu moro ou moro e eu procuro alguém alguém especial sim, você poderia dizer Não sou barato, o Nico falou. Não sou barato, não sou barato, não sou barato. Não sou barato, não sou barato, não sou barato, não sou barato. Você não disse que estava saindo? Man, eu ia lá na partida, tinha algumas freaks out. Eu chamo. Um pouco de vezes. Man, Dwayne... This is Nico. Nico Dwayne Ford. Ele me disse tudo que eu conheço. Não tudo. Então, mano, onde você está? Você precisa de dinheiro? O que é o plano? 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 Eu vou sair. Eu volto. 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 Você sabe que eu lhe vou fazer. Eu vou fazer o que eu posso. Mas agora nós temos que ir a fazer. Não dê-me um segundo. É isso aí, né, brato? Ok, Dwayne, nós temos uma rua. Por favor, se torna a casa. É um bocado de idiota, idiota. Entra aí, palhação. Eu com um carro grandão, eu não gosto de... Não gosto de passar do lado, não gosto de passar em cima, velho. Não sei. Não sei. Não sei. O carro que nem arranha, velho. Olha lá. Nem arranha, velho. Não sei. Não sei. Eu acho que você pode olhar a mapa, velho. Dubai não é africa. É tudo o mesmo. África, América, Dubai... Não importa. Nós somos irmãos. Espiritualmente, eu quero dizer. E isso é importante. Está tentando matar, cara. Ei, isso aqui é uma taca, tudo de... Mas olha aqui, ó. Yo, há três cães de guarda, que não tem que fazer o lugar. Você melhor pegar eles com a arma antes de pegar os restos. Eu vou chegar em uma posição onde eu posso ver toda a coisa que está indo. Se você puder pegar os cães de guarda, então os restos não deveriam ser um problema. Quando você está lá, eu vou dar o descanso de onde esses cães de guarda. Você pode ser melhor ver os cães de guarda também, mano. Eu tenho que quebrar os malucos? Sério? Caraca, eu tenho que ir lá buscar os caras lá não sei aonde ainda. Os caras estão no alto, né, filho? Não estou vendo os caras não, brother. Só de mulher. O que me faltava, né, Brando? Caçar os malucos no meio da construção, né? Está em cima do prédio, mas cadê o cara? Bom, você está indo, Brando! Você está indo, Brando. Primeiro cara está na cidade, em um centro de construção. Para mim, Brando. Por favor, Brando. Você está indo, Brando. Aaaaaaah! Você não pode ser só um problema, Brando. Você está indo, Brando. Você está indo, Brando. Tente fazer emprego americanos! Tente fazer emprego americanos! Muita-me do caixa! Tente tentando ficar aqui! Fique! 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 Com o que você está fazendo? Fique! Fique! Ah, assistiu com a minha mãe? Você não sabe trocar, meu irmão. Eu sei. Tá no lado. Agora onde é que tá esse cara? A filha da mãe! Fora! Dá uma barra em mim! Tem que seguir por aqui, será? Olha por aí! Cuide por aí! Pode tá aqui em cima, né? Toma! Toma! Segura! Sou eu, filho! Trocador nato! Não faça eu te matar! Não vai ser hospitalizado ou não, velho? Eu vou com essas. Eu tenho você agora, seu sorriso! Desculpa! O último cara que você pode comer! Porra, meu irmão! O melhor que eu vejo eles! Vai ter mais do que o Marky e o cara se torna. Obrigado ao mundo! O que é isso? Ficamos com os caras! Nós ficamos com medo, cara! Da próxima vez que eu te vejo... Você vai me dar uma barra em mim! Ficando meu garoto! 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 Que droga! Passa aí! Ficando meu garoto! Através de lanche! Acherpal deduca줘! Eu perdonvo essa arma! Pelo Furano! As costas guardadas centpações durante asうidinges! Não hesite! Não se levanta! Onde você vai? Estou assustado! Você quer que isso se transforme? Levanta! Acabou, filho! Você não deveria ter f*** comigo! Já era, filhão! Teus problemas acabaram! Todo mundo na vala! Fechando aqui o capítulo 73 Muito obrigado Muito obrigado pelo feedback de vocês Espero que tenham gostado aí do detonado Não esqueça, se você perdeu algum capítulo Vai lá na playlist do canal Procure o detonado que vocês estão acompanhando E não só confere esse detonado do GTA 4 Não, tem os demais detonados também no canal Beleza, beleza galera? E eu vou esperar aqui o feedback de vocês Eu estou muito feliz aí com o feedback da galera Estão comentando Alguns me chamam no Facebook Outros me chamam no Skype Ou no Whatsapp Fico muito feliz aí com a participação dos inscritos Para mim é muito importante Então deixa aquele like Se não gostou, deixa aquele deslike Mas deixa nos comentários o porquê Se gostou, deixa nos comentários Isso vai me ajudar a melhorar o conteúdo do canal Beleza galera? Até o próximo detonado Falou, fui!